Então hoje nós vamos fazer uma buildzinha pra vocês de Haggar com Defteros. Por que eles são tão interessantes assim? Porque o Defteros começa a bombar na rodada 3, beleza? Isso aí é muito bom porque vai nerfar bastante a vida dos inimigos. E temos aí o Defteros, que ele começa a causar bastante dano normalmente na rodada 3. Então esse aí seria o combo, né? Você nerfar a vida do inimigo todinho. Eu vou colocar aqui também uma Persephone pra bombar ainda mais o nerf da vida do inimigo. Deixa eu colocar aqui. Ela vai ficar no lugar... Deixa eu pensar... É, o problema é que não dá pra colocar ela aqui no lugar de ninguém. Então... Vou colocar no lugar do Shun. Vou colocar no lugar do Shun. Então vai ficar mais ou menos isso daqui. Eu tenho que durar até a rodada 3. O Shun Divino tá aqui para proteger o Defteros, obviamente. Vou gastar 3 de energia, mais 2 de energia aqui, totalizando 5 de energia. O restante todo tem que ser custo zero. Então bora pra fight e vamos fazer esse teste aqui pra vocês. Né? Eu fico sem a cura. Eu odeio ficar sem cura, né? Nos times, mas... Vida segue. O time de Dejafrodite também, ó. Excelente. Vamos ver como que vai ser os banimentos agora. Parabéns. Ele baniu o Defteros, né? Inclusive tava usando aqui minha build de Sorrento, tá? Se vocês não viram esse build, ó. Dele sim, o Sorrento mito. Então dá uma colada lá pra vocês verem como é o combo. Os melhores banimentos dessa build aqui, fechou? Eu não vou conseguir gravar o vídeo aqui não, vai. Cara, só baniu o Defteros. Todo mundo tá banindo Defteros. Não vai dar. Não vai dar pra testar aqui. Misericórdia. Nessa galera, eu já tô aqui. Tem mais de meia hora só pra começar a fazer a luta. Ah, temos o Borboletão ali. Não tem um curo. Então o Borboletão tá um pouquinho flopado, né? Nessa build ali. Eu poderia... Gargirizar aqui com o Hacks, mas ele não tem nenhum controle. Tô pensando se eu troco de Speed com alguém. Pelo fato de... Só pelo fato de ter alguém que vai jogar na minha frente, entendeu? A gente poderia jogar na minha frente. Tá bom, vamos trocar aqui o Speed com a Juni mesmo. Pra ativar a víbora. Então beleza, poderia... É, acho que a Juni poderia ser o Doku também, né? Mas ele pode estar com o Big de Sangramento aqui. Mas isso aí é um pouquinho complicado. Então já vou começar a buffar aqui o Defteros só pra buffar mesmo. Então aqui a gente já protege o Defteros. Né? Porque ele é bem papel. Pode levar uma investida ali do... Do Mil, né? Vamos atacar o Mil aqui também. Pra já começar a contabilizar dano nele. E tem um Show MM, né, galera? Show MM predica demais aqui o Defteros. Então um rip total aí. Eu não tô de Show MM, né? Poderia muito bem... Ser banido o Show MM também. Mas beleza, quando eu conseguir ficar dando os ataques, tá de boa. E tem que começar a causar dano aqui, né? Na semente do Borboletão. Tá vendo? A Juni já jogou. Aqui eu já posso trocar com o Borboletão. Pra talvez... Será que ele vai transformar agora? Eu acho que ele não vai transformar agora. Então eu vou deixar quieto ali. Vamos continuar dando o ataque. Como eu não tenho cura, acho que ele... É... Será que ele vai transformar? Não sei, hein? Que dúvida cruel. Ó, vou estacar mais um Galaxy Explosion aqui. Então, beleza. Tá, por enquanto tá tudo certo. Aí, eu vou começar a já dar a erupção no final dessa rodada. Mas na próxima rodada, cara... A galera com o Nerf da vida. Né? E ainda vai tomar uma corrente do chum pra deixar que você trouxa. Vamos lá no Borboletão mesmo que ele vai curar tudo de novo. Não, mas a gente vai maximizar o dano, né? Ó, vamos aqui... Na Persephone. Não, não foi, né? Porque ataque básico, level 1 é isso. Vamos tentar aqui também fazer... Essa parte. Ó, ele não... Ele não evoluiu. Isso aí é ótimo. Ele vai evoluir na próxima rodada. Ó, já vai vir uma erupção na lata deles. Aí, ó. Toma. Aqui já tem o Nerf da vida da Persephone também, tá? Isso, vai estacando, vai estacando. Aí, vou passar alguém aqui que é meio suporte pra jogar na frente, né? Ó. Aqui eu acho que... Cara... Ah, é. O Hax tem que jogar aqui, né? Eu tinha que ter passado aqui a Speed pro Hax, né? Hum. Mas vamos lá. Eu já vou dar um ataque na próxima rodada. Ó, já arrebentando aqui. Já veio um Hax. Já dá uma Nerfada. Eu só dei esse mole aí que ele teria que ter usado Autentimentação na rodada 2, tá, galera? Mas já vamos eliminar aqui o Borboletão. Não eliminamos? Não eliminamos. Tá, vamos... Que agora vai dar kill em todo mundo. O Death Star vai dar kill em todo mundo. Já bufeira ali com... Com o Doku. Com esse tanto de Nerf do inimigo... Não vai tankar não. Acho que não vai tankar não, hein? Pô, o cara não tava com... Ah, desgrava, cara. Ele não tava com o negócio... Purificou? Deixa eu esconder ele aqui. Ó, vamos lá. Vamos dar ataque em área. Tem que finalizar esse Borboletão, né? Ó, agora vai dar a erupção, hein? Vai dar a erupção. Então agora vai todo mundo pra Kukuya? Não foi? Mas assim, vitória, né? Vamos pra mais uma luta aqui. Que essa luta, sei lá, pareceu que foi muito fácil. Vocês acharam que eu ganhei muito fácil? Eu acho que eu ganhei muito fácil. Não vou acelerar o Hags aqui, porque ele vai ativar o contrato. Vamos lá, vamos dar ataque aqui. E o problema é que temos a Athena, né, velho? A Athena é uma zica. Ah, velho, olha o débito do cara, velho. Ah não, ridículo esse jogo. Então deixa eu tentar aqui no campeonato de cavaleiros, né? Acabou até o tempo, porque a galera enrola pra caramba. Então vamos ver se eu consigo encontrar alguém aqui. É bom que eu faço as minhas diárias. Ok, vamos lá. Finalmente encontrei um time aqui sem Artemis também. A gente já pode nerfar aqui o Shiryu Divino dele. Mas acho que eu já vou... Poderia nerfar o Shiryu Divino dele, cara? Só que eu vou perder meu combinho do Hags, né? Na rodada 3 e tal. Não, vamos... Desse jeito aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. O primeiro hit, né, dele é bem... Do flop também. Ah, ele tem que ver se ele vai tancar, né? Tem isso também. Deixa eu ver aqui onde o meu Shiryu Divino vai jogar. O meu Shiryu Divino acho que ainda vai dar pra jogar. Ele vai ter o Xion, não sei se ele vai querer gastar as energias aí pro Xion. Então, vamos lá. Gastar aqui tudo. Eu acho que ele não vai gastar as proteções aqui, né? Então, beleza. Ele tem 2 de energia ali, né? Ele não gastou as proteções, ótimo. Então, a gente já vai fazer isso daqui. Vamos protegê-lo. Agora, a gente já pode... Cara, ficou estranho pra colocar a semente aqui, né? Tá bom tirar o Shum? Da Gameplay? O ideal seria... Colocar aqui no Shum, né, velho? Tá bom lá. Nossa, ainda gera energia, né? Aí, flopou tudo. Cara, gerou 3 de energia ali, ó. Que absurdo. É, esse mira aqui vai arrebentar a gente, hein? Tô vendo que esse mira aqui vai arrebentar a gente. Aqui eu não tenho muitos Hicks pra quebrar as pernas do Xion. Aí, quebrou minhas pernas aqui também. Nossa, olha a vida da Persephone, cara. Ó, então vamos aqui no Shiryu. Ok, conseguimos aplicar. Já virou lenda. Aí, vai ajudando a gente a tancar. Pera, o negócio aqui tá feio pro meu lado, hein? Esse loop aqui do Xion e Shum é muito foda, velho. Vamos aplicar o sangramento dele aqui. Vamos lá, mais dois Hicks nele. Parou, né, cara? Parou. Aqui eu já volto com a Kadi Speed, então. Com a Athena dele. E a gente já vai arrebentar aqui, ó. Vamos colocar aqui no Milão dele. É, ele não sobrou muita energia pra ele, né? Só que aí, ó, tomou outra erupção também, ó. Toma todo mundo. Só que eu acho que a minha... O meu... O meu... O meu, o Hack vai jogar depois com o meu... Carinha aqui, né? Isso aí é uma zica. O problema é que aquele Xion ali também, velho. Tá foda. Ó, já usou Beleza Ó, já foi geral embora ali, véi Ó, vamos ver se eu consigo passar o contrato aqui pro Milo Ó, então vamos Bater aqui Cara, eu não consigo eliminar não, cara Que coisa chata, o combo funcionaria sim Mas a gente tá vendo que Complicou um pouquinho a minha vida, né Mas que a situação não tá bom com aquele Milo ali 6x1 Vamos lá, atacar aqui 2x, não virou lenda Ah, sério? Teria que atacar o chum do cara ali, né Ah, vamos que eu vou ativar a corrente É, eu ainda fiquei vivo, né Olha que maravilha Pode escolher quem que ele quer eliminar Olha, foi um combo, cara Que loucura É, o combo funcionaria sim Só que desta vez Né, o Milo E aquele chum rombado Não deu Caiu no combo do Milo e do chum Mas é isso Eu espero que vocês tenham curtido aí Esse vídeo de hoje, né Uma temática aí pra você Motivar a jogar com o seu Hacks Caso você tenha o Dafteros, beleza E é isso Se você tem mais algum combinho Deixa aí nos comentários Quem sabe o seu comentário Vira um vídeo aqui no canal Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho